Por onde andei Eu já sabia que isso iria acontecer Por onde andei, por onde andei Eu tentei me convencer que estava bem Só que não me acertava com ninguém E a cada dia mais voltando pra você Agora eu sei Sei que na verdade vacilei, pisei na bola Mas a gente aprende, a vida é mesmo uma escola Nada doeu mais do que te ver longe de mim E é por esse amor que hoje estou aqui Do jeito que você quiser eu vou te amar Não feche a porta desse amor, me deixe entrar Eu fico aqui pra sempre com você E a solidão no outro lugar Do jeito que você quiser eu vou te amar Não feche a porta desse amor, me deixe entrar Não vejo que estou aqui pedindo amor Te dando amor Querer Tu amar Sei que na verdade vacilei, pisei na bola Mas a gente aprende, pisei na bola Mas a gente aprende, a vida é mesmo uma escola Nada doeu mais do que te ver longe de mim E é por esse amor que hoje estou aqui Do jeito que você quiser eu vou te amar Não feche a porta desse amor, me deixe entrar Não feche a porta desse amor, me deixe entrar Não vejo que estou aqui pedindo amor Te dando amor, querendo amar Do jeito que você quiser eu vou te amar Não feche a porta desse amor, me deixe entrar Eu fico aqui pra sempre com você E a solidão no outro lugar Do jeito que você quiser eu vou te amar Não feche a porta desse amor, me deixe entrar Não vejo que estou aqui pedindo amor Te dando amor, querendo amar Não vejo que estou aqui pedindo amor Tá se achando demais Tá pisando sem dó Tá fazendo besteira um atrás da outra Tá querendo ficar só Tá perdendo a razão Esse cai na real Porque o ontem não volta Porque o ontem não volta, o amanhã não importa E você pode se dar mal Você não pensa no que fala E acaba sempre magoando quem te dá amor Insiste em me olhar de cima Eu sinto que não tem mais clima A gente acabou Não aguento mais, cansei Quero esquecer o que chorei De tanto desamor E então soltei de banda A fila anda A fila anda Você não pensa no que fala E acaba sempre magoando quem te dá amor E acaba sempre magoando quem te dá amor Não aguento mais, cansei Não aguento mais, cansei Quero esquecer o que chorei De tanto desamor O amor desanda A fila anda A fila anda A fila anda Foi você quem quis assim Abusou demais, pisou em mim Doeu aí então Saltei de banda A fila anda Amém Qual terá sido o motivo Da nossa separação Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidade ferida É o que restou de nós A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E os seus beijos de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Qual terá sido o motivo Da nossa separação Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidade ferida Intimidade ferida É o que restou de nós A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrará Também não encontrarei Eu quero provar Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Vem me dizer Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos Quero sentir suas mãos Quero sentir suas mãos E os seus beijos de novo Eu quero provar Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Qual terá sido o motivo Da nossa separação É muito triste Moça, eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola, moça Eu só sei cantar Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir E enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careto eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu ia violir uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez seu coração Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir E enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careto eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu ia violir uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez seu coração Seu coração Moça, eu não tenho pressa pra te ouvir Você me pede na cara Que eu desapareça Que eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata O ciúme A barbaridade Quem tem amor Tem saudade Quem não tem Passa a vontade O dia inteiro te odeio Te busco, te caço Mais os meus sonhos De noite Te vejo E te abraço Porque os sonhos são meus Ninguém rouba nem tira Mera sonho Mera sonha na verdade A dor que me invadir Mata esse amor Ou me mata O ciúme O ciúme E te be från E a dor que me mata Vem definir Merau O que é isso? O que é isso? Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou ouviu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rascar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta Você se jogou no mar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou ouviu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rascar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta Olha o meu amor de volta Olha o que deu Olha o que deu E eu aqui Olha o que deu Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rascar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta O meu amor de volta O meu amor de volta E aí E aí E aí Pensava em você, vivia você Amava você, era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Mal sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor na sua vida Você era feliz e não sabia Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá bebendo Tô a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor na sua vida Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá bebendo Tô a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor na sua vida Você perdeu o amor na sua vida Você era feliz e não E não sabia Ainda tô aí Sempre Vou estar sempre Se o seu coração está perdido Dividido Dividido entre dois amores O meu coração está partido Nem eu mesmo sei das minhas dores Eu já não suporto esse jogo Já não quero bola dividida Decida de uma vez é prova de fogo Quem é o melhor da sua vida Você decide Você decide Ou eu ou ele De quem será que você gosta mais De mim ou dele Você decide O jogo é seu Eu só não quero dividir você Ou ele Ou ele Ou ele Ou ele Ou ele Eu já não suporto esse jogo Já não Você gosta mais Você gosta mais De mim ou dele Você decide Você decide O jogo é seu Eu só não Eu só não quero dividir você Ou ele Ou eu Ah, mulher Ah, mulher! Ou ele Ou ele Ou ele Ou ele Ou ele Ou ele Ou ele